Gente do céu, um abraço, boa noite, eita fé, vocês fiquem espertos, um grande abraço para você que está em casa e nos acompanhando nesta sexta-feira, estamos chegando ao final de mais uma semana, na benção de Deus, e com muita saúde, com bons amigos, muitas notícias, a semana foi uma semana de notícias horríveis, a gente queria estar falando de futebol que nós vamos tentar fazer aqui hoje, e tem muita coisa para ser conversado, daqui a pouquinho depois, naquela vinhetinha, ok? Bora! Mas não sei o nada errado, tá certo, né meu amigo? Aqui, é tão certo que o zap é o 996-428-473, devagar, 996-428-473, se você quiser participar conosco, vai ser uma alegria muito grande, mas mande a sua mensagem de voz, pode fazer até um vídeo seu aí, tá em casa aí hoje, com, tranquilo, com a patroa, com a namorada, faz um vídeo seu, ó, eu sou fundamental, tô falando bairro e tal, pode falar o tipo que você torce, a gente vai colocar você aqui no ar. Com o maior prazer, o Horizonte Esporte foi criado exatamente para interagir com você, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Mesa está recheada, eu tenho que começar com o mais velho, vocês me desculpem, mas, mais velho, não que ele seja velho, mas velho de profissão. Antônio Carlos Melano, grande abraço, boa noite, meu chapa. Boa noite, Ramon, boa noite a todos vocês que estão aí, mais uma vez, nos prestigiando. Dizer o seguinte, eu não sou o mais velho da mesa, não, eu sou o mais experiente. Não, eu falei que sou o mais velho de profissão. De profissão e experiência também. E também, não apenas de profissão, mais velho de profissão, não, eu sou o mais experiente também aqui na profissão. Então vocês já viram que vocês respeitam o cara, tá? Respeito já no ar, viu, menino? Do outro lado está o meu caro Vanderlei Menezes, zagueiro do passado, comentarista do presente. Boa noite, Vanderlei. Eu sou o caçulinha da parada, né? Porque de experiência não tem como, não tem tanta sabedoria, mas estou aprendendo demais. Cada dia aprendo mais com essas galeras. Todo mundo, não adianta o cara falar que sabe tudo, que ele é mentiroso. Cada dia que passa, nós estamos aprendendo mais. Correto. Cada dia que passa. E você também jogou, você tem uma experiência danada. Eu joguei amador, você jogou profissional, você sofreu pra caramba. Meu caro Aelton Aleixo, como é que anda o meu jovem? Está tudo bem? Como é que está você, Florestal e companhia? Boa noite, Ramon. Os amigos da mesa, você de casa, todos do estúdio. Graças a Deus, estou muito bem. Eu sou o mais novo de todos aqui, em todos os aspectos, né? É, gostou, né? É, gostei. Eu acho que pela primeira vez, a gente está me sentindo um bebezinho. Hoje, a preferência, hoje, em tudo, em todo o segmento da sociedade, é pra juventude. Nós temos um jovem aqui. Então, vamos que vamos. Não é mimimice também, não. Olha, o assunto é o Atlético, que acabou empatando o jogo ontem com o São Paulo. Poderia ter vencido. O Atlético, na verdade, ele melhorou muito, viu, gente? Em relação ao tempo do Levi, pra mim, é o mesmo time, porém, com um futebol mais bonito. Um futebol gostoso de ver, um time mais leve, mas tem perdido a oportunidade. Duas coisas que eu não gostei ontem. Primeiro, não deveria ter colocado o Ricardo Oliveira nos 45. Não se faz isso com o jogador. Não deve fazer com o João, mas e com o jogador experiente? 45, não faltaram dois minutos pra terminar o jogo. Ele ainda conseguiu dar um toque na bola. Não se faz isso com um jogador de futebol, principalmente um jogador que nem o Ricardo Oliveira. Minha opinião, hein? Minha opinião. A não ser que entrou pra... Porque o jogador que entra, ele recebe o bicho integral. Mas eu acho que o Ricardo Oliveira não tá muito ligando pra isso, não. Acho que o respeito é bom e conserva os dentes. Não gostei dessa atitude, sinceramente. E, de um modo geral, o jogo que foi bom, o Atlético mereceu até ganhar aquela corteira, mas, de repente, não deu certo, né? Meu caro Melandro, você que acompanhou atentamente o Clássico, poderia ter vencido o Atlético? Poderia, poderia mesmo. Porque o Atlético criou mais situações, foi o que teve mais próximo do gol. E quando o torcedor e a mídia, todo mundo, diz que o Atlético merecia um resultado melhor pelo que jogou, pelo que jogou, o resultado podemos considerar como injusto, eu vejo da seguinte forma. O Atlético foi eficiente nas bolas pelo alto, soube aproveitar, inclusive no lance do gol. O lance do gol é jogada de trabalhada. Foi eficiente no toque de bola, chegou uma ou duas vezes ao gol, com chance de marcar. E ainda foi eficiente na marcação, que ofereceu muito pouca chance para o São Paulo. O time realmente está atingindo o seu objetivo, que é o equilíbrio e tudo. E se continuar nessa projeção, com certeza, depois da Copa América, o Atlético vai dar muito trabalho e vai surpreender. Porque antes do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, da Libertadores caiu fora, depois passou para a Sul-Americana, todo mundo imaginava que o Atlético iria ser um fracasso em todas as competições. E pode terminar o ano numa condição boa. O gol do São Paulo, com uma jogada muito bem trabalhada, e nós temos de destacar o Cuca, que colocou o Nenê no momento certo, para ele aproveitar a jogada, para aproveitar a sua jogada, e ele encontrou um jogador que não é nenhum curioso. O Pato ajeitou e fez o que ele sabe fazer, que é guardar. E um detalhe, Wanderlei, mais uma vez, não é querer coisa aqui, porque tem muita gente que fica criticando determinado jogador, pega até no pé. O Patrick, outra vez, jogou bem pelo Atlético. Fez uma boa partida, cara. Não adianta. É porque o cara não tem empresário, ele não tem microfone toda hora para ele falar, porque eles não dão, os setoristas têm os casos de preferência deles, e acabou. E acabou. O Patrick não tem essas coisas. Você sabe, você jogou, você sabe, se você não tem um bom representante, você fica meio um peixe fora d'água. É. O que acontece com o Patrick? E a gente tem que valorizar isso. O momento da equipe é bom. Então, o momento dele se torna bom. Porque o conjunto está bom. Então, ele consegue. O que não estava acontecendo com ele, era que o time estava mal, e a bola chegava nele, e ele pagava o Pato de todo mundo. Esse era um grande problema. Não vamos falar que ele é um craque, mas ele é a evolução da equipe. A equipe evoluiu, a equipe cresceu. Ele cresceu junto. Ele está vindo junto. Você vê que ele entrou na cara ali e bateu certinho na bola. O cara fez uma... antecipou e cortou a bola. E esse é o chute dele. Agora, o Atlético, para mim, eu não sei se vai ser bom a parada, esse é meu ponto de vista, para o Atlético. Porque estava em bala de subida. Exatamente. Ou se vai ser bom, porque vai ver os três reforços, ele pode crescer. Mas o Atlético ontem mostrou uma evolução. A cada jogo, há uma evolução. E essa evolução, ela é fantástica. Para mim, o Atlético ontem, merecia sair vitorioso do jogo. Por quê? Foi melhor durante o tempo todo. Ele não teve, assim, o primeiro tempo bom, não. Ele conseguiu envolver o São Paulo os 90 minutos de jogo. Foi parelho, é isso. Ah, Elton, o resultado em si... Porque, na verdade, vamos admitir uma coisa. O Atlético de São Paulo é clássico do futebol brasileiro e dos grandes, não é? O resultado em si, para você, foi... Poderia ter sido melhor para o Atlético? Bem, Ramon, pelas camisas que estavam em campo, a gente pode dizer que um empate com o São Paulo realmente não é um resultado ruim. Mas, pelo momento que vive o São Paulo, não ganha muitos jogos. Foi eliminado por Bahia recentemente, apesar que o Bahia também está um pouco equilibrado. Mas era um jogo para o Atlético vencer, principalmente pelo volume de jogo que ele apresentou. A gente tem que levar isso em consideração também. Agora, eu até coloco também um complemento na sua fala inicial, dizendo que este é o mesmo time do Levir, só que agora ele é uma equipe. E, na época do Levir, não era uma equipe. Era o mesmo elenco, mas não tinha uma equipe. E hoje tem. O time tem equilibrado, temperado, tem criado... Se está temperado, está bom. Você está falando com um... Está com salgado, né? Então, se o time agora teve essa evolução, precisa apenas de alguns complementos, né? Já estão chegando aí a questão do Ramon Martínez, do Volante, também do Lucas, também que está chegando aí, que é mais um jogador. O Otero pode votar. O Otero, que é jogador que pertence ao Atlético. E outros que poderão ainda chegar, né? Foi falado aí, ventilada a questão do Luciano, mas o empresário dele disse que não tem nada a ver, que não deve estar chegando. Mas o Atlético, com mais alguns reforços, pode sim fazer uma boa campanha, tanto no brasileiro, e quem sabe, dependendo dos reforços, até avançar um pouquinho aí na Copa Sul-Americana e fazer um bom clássico contra o Cruzeiro. Não, a vantagem dele hoje é superior à do Cruzeiro a nível de competição. Até porque ele tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e a Libertadores. O brasileiro. O brasileiro, desculpe, são três. O Cruzeiro hoje acho que são duas competições. Mas queria... Três também. Eu queria... Mas hoje... Hoje eu comparo o Atlético com o Cruzeiro. O Atlético é de 1 a 10, o Atlético estaria... Receberia nota 9, o Cruzeiro nota 4 e olha lá. Porque o Atlético está indo ao mercado e trazendo. O Cruzeiro vai perder. Vendeu dois zagueiros hoje. Vocês imaginam. Vendeu dois... Aliás, isso é passo depois, porque o assunto é o Atlético. Gostaria muito da sua opinião, Melano, sincera, como sempre foi, essa entrada do Ricardo Oliveira, está faltando dois minutos para terminar o jogo. De que forma você vê isso? É muito difícil você analisar assim como um desrespeito ao profissional. Porque o Rodrigo Santana, ele sabe perfeitamente o que ele pode de cada um... Ele pode esperar de cada um dos seus jogadores. Em princípio, quando você vai fazer um análise, você acha que é um desrespeito ao profissional. Um cara que sempre é... O que se passa mais para a gente, para o torcedor? Porque o Ricardo Oliveira é um exemplo de profissional. Exato. Mas, naquele momento, você não está trabalhando um exemplo de profissional. Você está trabalhando um time de futebol e um resultado. Quem sabe, ele entrando naqueles dois minutos, ele teve a bola do jogo. Mesmo jogando, entrando dois minutos, ele teve a bola do jogo. A cabeçada com o Hever, você ajeitou para ele fazer o gol. Mas você deu uma de verdade. Nem mesmo. Você não saiu de cima do muro. Não, não. E a outra questão, a outra questão, o Ramon, é o seguinte, quem que entrou no lugar dele? Foi o Alejandro. O Alejandro estava bem no jogo. O que você queria? Se fosse o seu técnico, você ia tirar o Alejandro para colocá-lo nos 15 minutos finais ou 20 minutos finais? Eu acho que eu não fiz bem a colocação para você. Eu, por exemplo, sou contra colocar um jogador que seja lá o que foi... Ontem foi o caso do Ricardo Oliveira. Porque antigamente ganhava bicho. Você jogava... Botou o pé dentro do gramado, você tinha o bicho integral. Se você ficar no banco e não entrar, é metade, 50%. Escalava, né? Tinha muito tempo de escalar. Pode ficar tranquilo que você vai ganhar o bicho integral. Aí colocava o jogador 5 minutos, faltando 5 minutos, 2 minutos. Aí o jogador ficava feliz, satisfeito. Então, vamos ver lá de casa a opinião dos meus companheiros, Wanderlei e do Aelto. Porque deve ser duro, viu, Wanderlei? Você está vendo que o tempo está acabando. E pior é que ele ainda deu uma falta de sorte que o jogo não parava. Ele está lá e chegou até a levar uma resenhazinha lá com o Rega 3. A bola não dava tempo para colocar aquilo. Ele ia jogar 5 minutos. Ele acabou jogando 2. É. Olha, pelo que a gente vê a relação do jogador, do atleta profissional com o treinador, se ele se sentisse incomodado, eu tenho certeza que ele virava para o treinador e falou assim, não. Ele entrou porque ele quis entrar. Não, Wanderlei, peraí. Eu acho... Se ele... Não, eu concordo com você. Ele falava para o Rodrigo assim, não, não precisa não. Pode deixar. Eu até concordo com você. Ele falava assim, mas sim com ele, não precisa esquentar a cabeça não. Um minuto. Se tivesse faltando, se ele não tivesse completado o sétimo jogo, eu até concordaria com você. Aí eu concordaria com você. Não, não, não. Arrumar um dinheiro e não entrava. Não, senhor. Porque você está dizendo que é uma falta de consideração. Eu... Você disse que é uma falta de consideração. Eu estou dizendo que ele como atleta, do nível de atleta que ele é, ele tem caráter e é objetivo. Ele simplesmente falaria com o Rodrigo. Eu tenho certeza disso. Ele falaria assim, não precisa não, esquenta não. Se ele entrou, se ele entrou e o Rodrigo botou e ele concordou, é porque ele está tranquilo. Isso é bom para o grupo, Ramon. Até... O grupo, isso é de uma importância muito grande. Você não sabe como que isso eleva, olha só, eleva tanto o respeito do Ricardo em relação ao grupo, quanto ao grupo em relação a tudo que está acontecendo. Isso é muito importante. Concordo. Porém, o senhor esqueceu de um detalhe, o jogador está sentado no banco, ele não está junto com o treinador para ele chegar. Não, agora não. Agora não. Ele está sentado, o treinador estava vendo o campo, vendo o jogo, oi, chama o Ricardo aí. É diferente. Não, mas... Aí é uma diferença bruta. Isso já foi conversado antes, lá no intervalo, ou qualquer coisa, você quer entrar? Ele pode ter falado assim, não, me põe faltando cinco minutos. Não, a questão não foi cinco, foram dois. porque quando está junto, batendo papo ali, é normal, não. Segura para mim aí. Eu quero ouvir o Aécio falar. Por favor. Pelo que foi dito pelo próprio Rodrigo Santana, que ele avisou ao Ricardo que teria entrado o do Alejandro como titular. É uma coisa. Ele avisou para ele. E ele deve ter falado assim, se ele entrar, jogar bem, for bem, ele ficará. E ele fez, porque inclusive ele fez o gol. Então ele foi mantendo, 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 porque o nível do Alejandro não caiu. Mas eu não quero dizer que teria que sair o Alejandro não. Não, pois é. Mas seria uma substituição natural. Tanto que ele não tirou. Tanto que ele não tirou, saiu o Cazares, que foi a substituição. Então eu acho que ele deve ter conversado com o Ricardo o seguinte, eu vou mantendo, mantendo, mantendo. E como era o último suspiro, vamos falar assim, vamos que vamos, vamos todo mundo, vamos botar um jogador experiente que define. E ele realmente quase definiu, que sobrou uma bola para ele na entrada da grande área, pela experiência que tem e sabe bater bem ali de média e longa distância, poderia ter definido o jogo. É, o amor, só... Não, a multimarca me chamou. O senhor vai me desculpar. Quando a multimarca chama, tem que atender. Multimarca as consórcio. Intervalo e depois você vai falar o que o senhor quiser, seu Antônio Carlos. Tá certo? Ontem eu não mandei um abraço para o seu pai, mas hoje eu não esqueço, não. Mas o Melano fez mal, o Cezar cantou samba. Está mais firme que posto da série. Que maravilha. Coisa chique. Intervalo e já voltamos. Inscreva-se.